Pouco de tudo que vive na Copa do Mundo no Catar Gravação para o futebol Acertar o lixo, Cacacá Jogar bola com a Argentina Sambar na cara dele E na TV do Cacá Esquerda do Jogo do Brasil Mais tempo Globo Brasil Brinde com o Ronaldinho Brasil e Camargo Travando contigo, torcendo a pão Desafiando o árabe Embaixadinha para o ministro da Pública Carral a corte A alegria de estar na Copa não tem preço Os boletos que me dizem depois Brasil e Camargo Obrigada Copa do Mundo Obrigada Copa do Mundo Obrigada Natal Obrigada Natal Obrigada Natal Obrigada Natal Obrigada Natal